Vamos fazer um coroamento, tá? Coroamento seria a marcação, tá? A marcação ao que nós vamos plantar a muda, tá? Um exemplo aqui, ó que eu vou desenhar pra você aqui, ó o chão ó, aqui vai ter uma muda, aqui vai ter outra muda aqui vai ter outra muda, aqui vai ter outra muda, né? Aqui nós estamos fazendo um espaçamento maior, tá? 5 por 5 Então, o coroamento é como a gente coroar em volta da muda aqui, ó num raio aí de até 50 centímetros, tá? Então vamos coroar aqui, ó Isso é o coroamento Tá? Esse coroamento aqui ele é importante porque ele vai deixar a muda livre ali pra pegar sol, né? o dia inteiro pega sol nela não vai ter nada competindo com ela em volta dela é... ela vai poder desenvolver crescer tranquilamente quando você for fazer as adorações também ela já tá limpinha quando você for na área ver, você já vai tá localizando todas elas ali na área pra poder ver se ela tá crescendo se ela tá viva se ela não sofreu com nada ali naquela área que você tá plantando então é muito importante a gente fazer esse coroamento e depois a gente marcou onde nós vamos fazer as covas tá? as covas é onde nós vamos plantar a muda fazer o plantio efetivo na muda ali na área e aí